Fala Enenzeiros e Enenzeiras, a gente está aqui para mais uma questão comentada dessa playlist bastante peculiar, que é a playlist das questões mais fáceis do Enem. E agora a gente vai para a aplicação de 2021, primeira aplicação de 2021, para fazer a questão 9 do caderno amarelo, que no nosso livrão, olha aqui ele, edição 2023, 1100 questões do Enem, as questões mais interessantes, arrumadas por assunto, você quer treinar, por exemplo, uma determinada competência, uma determinada habilidade, um determinado conteúdo, está lá tudo arrumadinho. A ideia é que eu quero fazer todas de romantismo que já caíram, estão lá todas arrumadinhas, como primeira geração, segunda geração, terceira geração, você faz um mapa da prova, vê o que cai mais, percebe fazendo uma depois da outra, como as tendências se repetem. Aí, Deco, mas como é que eu pego esse livro, então? Esse livro está disponível no formato impresso e no formato e-book, e você pode adquirir o apenas visitando, né, a minha aqui, o meu site, aparece a descrição aqui no ouvido, você clica lá, imediatamente já vai aparecer preço, frete, como é que chega a qualquer cidade do Brasil, imediatamente, via versão e-book ou pelo correio, tá bom? Então, não deixe de visitar lá, também você vai ficar sabendo nossos cursos anuais de preparação para o Enem, tá, os cursos acontecem anualmente e semestralmente. Então, vamos fazer aqui essa questão, que é uma questão que teve um bom índice de acerto, 71%, mas eu acredito que algumas pessoas vão ter dúvida, tá? Não é uma questão, talvez, fácil, é interessante, é fácil, mas ela pode pegar alguém, tá? Por isso que aqui vai ser curiosa a nossa resolução. Então, veja só, seguindo nossa técnica habitual, é uma questão, portanto, 71%, veja que em 2021 a mais acertada foi 71%, e você que viu o episódio número 1 aqui da playlist, viu que a edição de 2022 teve 85% de acertos, não é mais fácil. Então, a questão foi mais acertada em 2022, tá bom? Nelson Sargento, para quem não conhece, foi um sambista, então nós temos aí, portanto, já uma referência bibliográfica que pode esclarecer ou não. Então, Sonho de um sambista, o próprio nome do LP, na época não era CD, era um LP lançado pela gravadora Eudorado em 1979, então é um LP chamado Sonho de um sambista, a letra da música é falso moralista, é uma expressão que a gente usa até hoje, né? Fulano é um falso moralista, fala da boca para fora e faz diferente. Então, as letras de samba normalmente se caracterizam por apresentarem marcas informais do uso da língua. Então, a gente está percebendo aí que é um assunto da competência linguística, de variação linguística e marca informal, são as marcas da coloquialidade. Um samba usa uma linguagem mais natural, mais informal, justamente porque está comunicando situações do cotidiano, inclusive da população mais carente. Nessa letra de Nelson Sargento, são exemplos de marca, de coloquialismo, de informalidade. Veja, nem era tão necessário ler a letra assim, mas é bom dar uma lida na letra para a gente contextualizar os elementos linguísticos, né? Então, vamos fazer o seguinte, melhor do que eu ler a letra, vamos ouvir o samba do Nelson Sargento e aí a gente já faz a leitura das alternativas, pensando em item por item, porque podem existir algumas sutilezas aí que a interpretação vai deixar mais clara para a gente. Então, vamos ver aqui, olha só. Você condena o que a moçada anda fazendo E não aceita o teatro de revista Arte moderna, pra você não vale nada Até vedete você diz não ser artista Você se julga muito bom e até perfeito Por qualquer coisa, deita logo, fala ação Mas eu conheço bem o seu defeito E não vou fazer segredo, não Você é visto toda sexta no joar E não é só no carnaval Que vai pros bares se acabar Fim de semana você deixa companheira E no bar com os amigos Bebe bem a noite inteira Segunda-feira chega na repartição Pede dispensa para ir no ocupista E vai curar sua ressaca simplesmente Você não passa de um falso moralista E vai curar sua ressaca simplesmente Você não passa de um falso moralista Então tá aí, né? A canção bem interessante, né? Tem até, assim, uma sonoridade que lembra Com a abertura da antiga série da Globo, né? A Grande Família Não sei se alguém aí percebe isso Mas veja Tem algumas situações, assim, que eu vi na letra Eu fui marcando, né? Algumas palavras que estão já previstas Nas alternativas E algumas coisas foram me ocorrendo, né? Então essa aula aqui sobre a questão Vai ser bem interessante Porque a gente vai tratar de outras situações Que podem te ajudar em futuras provas do Enem, tá? Você que tá aí se preparando Então veja só Onde é que existem marcas informais Conforme a gente foi ouvindo a composição É na letra A Na letra A ele fala em falação Eu destaquei aqui, né? Você, por qualquer coisa, deita logo falação E pros bailes Eu acho que pros bailes é bem incontestável, né? Para os bailes, dessa forma contraída Pros bailes, que é bem a gente usa no cotidiano Falação eu vou deixar em stand-by Aí eu vou deixar guardada pra depois E não perca também, no final do vídeo Vem um raio-x, item por item Das letras mais e menos marcadas Obviamente a verdadeira foi a mais marcada Mas a gente vai ver como é que foi o perfil Das letras falsas, tá? Como é que o povo se comportou Você é uma marca de oralidade? Não, né? Você é a linguagem cotidiana Você é um pronome de tratamento De terceira pessoa, né? A gente usa o você vai Coloca a terceira pessoa Mas conversa na segunda pessoa Então o você não tem nada De, digamos assim, informal Se fosse ser, né? Abreviando a forma, a palavra Aí tudo bem Mas o você por si só não E teatro de revista Também não tem nada de informal Coloque ao Aparece logo no início da canção, né? Teatro de revista Que é um pré-programa de auditório Podemos dizer assim, né? Então um show de variedades É o teatro de revista Um show de variedades, tá bom? Então na letra B Nada me faria marcá-la Vamos ver depois Como é que o povo Se comportou na letra B Se ela foi a menos marcada ou não Perfeito Não, não tem nada de informal Em perfeito E aí usa perfeito Não é uma palavra que a gente usaria Mesmo que seja até No sentido da gíria Muitas vezes Ai, foi perfeito aquilo Não é até um sentido mais Usual Mas não seria informal Com uma transgressãozinha Por exemplo Uma invenção de uma palavra Você se julga um tanto bom E até perfeito Não tem nada aqui de excepcional No uso da palavra perfeito Como uma oralidade Um coloquialismo Uma informalidade Carnaval também não, né gente? Carnaval é letra C Então letras B e C Bem tranquilas Não há muito o que a gente argumentar Bebe bem Eu marquei aqui, né? Bebe bem E no bar com os amigos Bebe bem a noite inteira Bebe bem, né? Soa até como um recurso expressivo, né? Uma alteração Repetição do B Bebe bem, né? Poderia soar um pouco desconfortável Meio que um trava-língua Mas não dá pra dizer Que é uma marca informal Típica da oralidade brasileira Não iria muito nela Mas eu acho que algumas pessoas Podem se atrapalhar Nesse bebe bem Até porque tá acompanhado de oculista Que é uma forma que a gente ouve mais De algumas pessoas Com talvez não tanto domínio Da língua portuguesa padrão Em uma forma mais antiga também Pra oftalmologista, né? Mas eu acredito que o oculista Vá configurar aí Um erro gramatical Inclusive o fragmento Pede dispensa pra ir ao oculista Até chega a falar na música Salvo engano Pra ir no oculista Que seria sim Aí uma variação da informalidade A gente não usa no cotidiano Uau, né? A gente usa nu Eu vou nu oculista Eu vou no médico E não vou ao médico Inclusive ele coloca Na música Essa Na hora que ele canta Acredito que é a construção Mas coloquial Inclusive antes ele já usa, né? Segunda-feira Chega na repartição Que na forma culta Seria Na regência culta Chega a repartição Com o acento indicativo Da crase Mas veja que o Enem Não marcou Ao oculista Que estaria certo O oculista é a forma Correta Mas na música É que ele fala No oculista Salvo, né? Um ouvido Que não ficou muito claro Mas aí qualquer coisa Você ouve novamente Pra ver se eu tô equivocado Ou não E... Mas aí tá certo, né? Então na repartição É que seria no máximo Uma transgressão Então acho que muita gente Poderia Pela variação temporal Ter marcado O oculista Provavelmente A letra D de dado Vai ter uma marcação Pra mim superior As letras B e C Curar Não tem nada aí em curar Que seja coloquial Curar por si só Agora é uma questão maldosa Porque ó Vai curar O vai curar Se ele tivesse grifado tudo Vai curar Aí seria Uma marca de informalidade Porque a gente não usa O futuro simples, né? E curará a sua ressaca Ninguém fala isso Curará É estranhíssimo, né? A gente fala Vai curar Você não estudará Você vai estudar Então é comum Essa marca de informalidade Na formação do futuro Na fala Do brasileiro contemporâneo Mas ele não botou Vai curar Ele botou só curar Então curar sozinho Não tem Nenhuma questão Assim como Falso moralista Também não tem Nenhuma questão Então eu fico com a letra B Ou com a letra D Desculpe E com a letra A Falação Que poderia dar Algum tipo de confusão Porque falação Veja Tem três acepções Quais são as três acepções De falação A primeira acepção É fala, discurso A locução Então Sentido de falar Qualquer coisa Ruído produzido Por muitas vozes Falatório Então a segunda acepção É quando há muita gente Falando ao mesmo tempo E está uma falação Está uma zoada Professor E está uma falação Muita gente conversando E existe o terceiro sentido B Brasileirismo Informal Está vendo aparecendo Discurseira No sentido de verborragia Quem fala demais Que parece ser O sentido 1 Acepção 1 E o sentido 3 Um casamento Na letra da música Então ele diz lá Na segunda estrofe Você se julga Um tanto bom E até perfeito E por qualquer coisa Vem logo Deita logo Que seria também Expressão bem informal Deita logo Falação Vem logo Com conversa Com esse palavreado Você sendo moralista Que não gosta De arte contemporânea Que não gosta De arte moderna Que ele fala na verdade Que não gosta Das novidades Do teatro de revista Você finge Que é assim Porque você é mentiroso Vai curar Sua ressaca Fingindo Que está indo Para o ocuísta Então falação Está inclusive A gente viu Está aqui dicionarizado Como uma forma Mais brasileirista Que ele diz aí Ou seja Da oralidade do Brasil E com uma informalidade Então o gabarito Aqui fala ação E Para os bailes Não tem muita polêmica Entre ele Letra A E a letra D Eu acho que Para os bailes Deu um reforço Em quem porventura Teria ficado Um pouco mais inseguro Na marcação Entre A e D O Bebe Bem Que não tem nenhum erro Mas pode não soar Muito bem Pode ser meio que Um trava-língua E o oculista Que tem essa forma Mais arcaica E mesmo que a gente Considerasse Que o oculista Fosse uma forma Mais informal Mais coloquial De se usar Porque realmente É tenso a gente Discutir isso É o Bebe Bem Não tem a mesma força Que o Prus Bairros Vai ter Então a questão Que eu não consideraria Me surpreendeu De ser a mais marcada Como verdadeira da prova Mas ela tem O seu quezinho O seu charme De dificuldade Ainda E pode ter atrapalhado Alguma pessoa Então a gente vai ver Agora aqui O raio-x do item Como é que ela foi Marcada na prova Olha só Aparecendo já aí Então nós temos A marcação De 71% Vocês estão vendo Marcação realmente Esmagadora Do item Letra A Que é o item Verdadeiro Depois nós temos A marcação Do item D Tá vendo O item D Aparecendo em segundo lugar Com 11% Cortou aí Não tá dando pra ver Mas é 11% Tá bom O item Letra E Com 7% Depois a gente tem A letra B Com 6% E a letra C Saiu meio desconfigurado Mas tá dando pra entender E a letra C Com 5% Qual foi a letra C Perfeita e carnaval 5% A letra B Com 6% Quase igual a marcação Perfeito E carnaval E a letra E 7% Então essas três De fato aí São menos interessantes Tiveram quase que a mesma Marcação Segundo A margem de erro Pra gente usar aí Dois pontos pra cima Dois pontos pra baixo Ao empate técnico Nas três Últimas alternativas Letras B, C e E Últimas assim Em termos de Percentual de marcação Essa foi uma questão Acertada Por 80% Eu li aqui 70,5 É a variação Por 80% Eu botei pra mais 80,1% De marcação Certa Nas escolas privadas 78,7% Acima ainda da média Nas escolas federais Institutos federais Escolas municipais Já abaixo da média geral 68,5% Escolas estaduais 67% E aqueles que não declararam Onde terminaram O ensino médio 66,7% De marcação A competência Compreender E usar a língua portuguesa Como língua materna Geradora de significação E integradora Da organização Do mundo E da própria identidade Bem ampla Competência linguística E habilidade 25 Identificar em textos De diferentes gêneros Portanto Uma letra de música Samba As marcas linguísticas Que singularizam As variedades Linguísticas Sociais Regionais E de registro Tá vendo? Então É um assunto De variação Linguística Competência E habilidade 25 Portanto Feito o nosso item Dessa playlist Das mais fáceis Do ENEM Se você não conhecia O canal Fica aqui Portanto O convite Para que você Se inscreva Para que você Acompanhe Sempre nossas resoluções Que vão além Da simples indicação No gabarito E tentam trazer Também Um incremento Para que você Na próxima prova Do ENEM Na próxima aplicação Do ENEM Lembre do nosso conteúdo Lembre das nossas aulas E possa acertar Mais um item Para construir A sua aprovação Valeu? Beijo Beijo Até o próximo vídeo Tchau